Mas aqui rapaziada, eu vou falar pra vocês, o melhor suporte vai ganhar lane, tá ligado? Se caso eu perder aqui não é culpa minha, já falando pra vocês. Você quer um periferico que faça você ir para o elo mais alto do jogo diferente do Bueirinho? Compre agora os perifericos da Makawa Rewards.